Eu mereço quanto, amor? Você não merece ter um centavo. Deu uma rodadinha, uma rodadinha. Me respeite, sem vergonha, me respeite. Eu sou mulher de cinco real, tenha vergonha, você vai me pagar na delegacia. Você vai me pagar, dó não, que eu não lhe devo nada. Eu sou prostituta, a minha prostituição... Olha, a minha vida é uma prostituição, viu? Eu sou uma profissional do sexo. Eu sou uma profissional do sexo. Mas ela não fez bem feito. Não, não fez de feito não, ela não fez bem feito. Como você gozou? Ela queria dar o cu, chupou a minha rola, queria dar o cu, chupou a minha rola, chupou a rola mais de uma hora, mais de uma hora, chupando a rola e depois queria dar o cu. Eu não lembro. Não, não tá por rouba, aqui é vítima, né? Vai ser resolvido agora? Vai ser resolvido agora na delegacia. Mas o senhor chegou a gozar? Não, eu meti a rola na perpita dela e fiquei um tempo depois e saí, né? Depois até fosse mini, meteu a boca a chupar a minha rola até quando cansou. Não merece trinta reais. Cinco reais pra fazer caridade, rapaz.